Olá gente querida, paz do Senhor Jesus, hoje eu estou passando aqui, gravando esse vídeo para falar algo muito interessante. Você que gosta de viajar, você que gosta de aproveitar o seu momento de férias com a sua família, está cansado de dirigir, está querendo comodidade, quero falar aqui de uma agência que está já há mais de duas décadas aí, realizando o sonho de pessoas, a SM Viagens, já tem alguns anos que eu sou cliente da SM Viagens, atendentes simplesmente maravilhosos, se você quer pacote turístico, viajar por todo o litoral brasileiro, para fora do Brasil, eles vão te dar atendimento, facilidade nos pagamentos, melhor preço, e vocês terão todo o suporte durante a viagem, posterior à viagem, sempre estão dispostos a atender você da melhor maneira, a SM Viagens, viajando com segurança e com qualidade. Não deixe de fazer o seu orçamento e falar com os representantes que irão te atender, com certeza, da melhor maneira e te dar as melhores formas para você viajar, economizando e realizando o sonho de você, com a sua família, por onde quer que você vá, tanto no Brasil, como fora do Brasil, para você viajar bem, a SM Viagens, tá bom? Um beijo no coração, quem você fala é seu amigo em Cristo, Oséias Oliveira. Deus te abençoe.